Fala pessoal, beleza? Amor é Valentim? Olha quem apareceu, vocês estavam com saudades, muito bem. Pessoal clamando, cadê o Joelzinho? Cadê esse Joelzinho? Aí eu conversei com o Joelzinho ontem, né? O Joelzinho aqui, eu conversei e falei assim, Joelzinho, o pessoal quer te ver, pode te filmar? Eu falei assim, ah, te chatura, né? Nossa, ser famoso é difícil. Sou mais famoso que você, Valentim. Então vai, filma Lox, senão o pessoal, sei lá, ame-me menos, ame-me menos. Pessoal, pra quem não sabe, o Joelzinho é o meu xodó. É o único canário que eu não vendo, não impresso, não dou. Esse pé duro, tá vendo? Esse aí tá comigo há seis anos, ele deve ter uns sete, sei lá, sete anos talvez. Ele é um pé duro, um cobre pé duro, só isso. E ele é meu xodó, tanto que o pessoal de Viçosa, quando eu ajudei em exposição, eles deram esse presente aqui pro Joelzinho. Então, onde o Joelzinho está, toda a gaiola dele tá esse presente da galera de Viçosa, Minas Gerais, que eu agradeço muito. Caiu o Joelzinho, safadão, tal. Tá com uma fêmea cobre pé duro também, olha que legal. E ela está pra fazer ninho, ok? O Joelzinho já ingeriu cantaxantina, então é o máximo que ele chega. É pé duro, não vai ficar vermelhão, né? Igual aquela fêmea lá também. E eu vou deixar o Joelzinho, deixar os filhotinhos. Uai, Valentim, sete anos ainda tira filhotes. Joelzinho já deu filhotes esse ano. No início da temporada, em julho, já deu três filhotes. Sete anos, muito bem. Tá aí, Joelzinho, mataram saudades de Joelzinho? Ô Joelzinho, dá um alô pra galera aí, tranquilex. O pessoal fica falando que eu não gosto de pé duro. Tá aí, o único canário que eu mais amo nessa vida é esse aí, pé duro. O pessoal fica falando que vai ser enfiado, sabe? É, que eu não valorizo quem cria pé duro. Criem pé duro, deem a mesma dignidade. Olha lá, mesma alimentação do Joelzinho. Estrusada, grite mineral, sementes, aguinha, savon. É a mesma dieta que eu dou a todos os meus canários de três, quatro mil reais. Não tem jeito. Então, respeitem os canários SRDs, pé duros, vira-latas ou comuns, como vocês queiram dizer. E tá aí o Joelzinho. Há seis anos comigo tem dignidade. Deve ser por isso que o Joelzinho até hoje fecunda ovos. E o Joelzinho vai ficar comigo enquanto eu viver. E se eu morrer antes do Joelzinho, peço que quem ficar com ele, cuide muito bem dele. E dê muita dignidade, ok? Muito bem. Pessoal, mostrem aos amigos se quiserem. Um beijo no coração. Obrigado por terem assistido. Até a próxima. Valeu.